Fernanda Henrique, discurso, não entendi nem porquê, não sei o que aconteceu. Meu Deus! Seja. Seja. Primeiro jogo. Primeiro jogo, Fernanda Henrique. Agora, a expectativa que a gente tem que fazer fazer o bolo, vai com terra. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Meu Deus, vai, tira essa bola daí. Meu Deus, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cruzeiro. Meu Deus. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Cruza, cruza, vai Meu Deus Vamos, Lucas Bora, bora, bora Pra frente Pra frente, a porta, a bola, vem Não, não, dá, dá Dá pra fazer um gol, velho Isso Vai, vai Chuta, chuta, chuta Chuta Boa, velho Chuta, bora da bola, velho Pera da puta Passa, senhor O time que não chuta, a bola, dá a bola pro gol, velho É isso, velho Os caras não chutam, velho Pô, sem se desligar de chutar a bola pro gol, velho Bola puta, que pariu, velho Agora vai brigar, vai resolver o que? Vai resolver o que, velho? Vai brigar agora pra quê? Cruzeiro é um exercício final O jogador que fizeram tinha que ser algo, mano O Vital É um cara que nem tem algo, que não tem raça, que não tem entrega O Paulo Vítor, o Nicão, morreu por 20 minutos de jogo O Nicão tem treinado dois períodos com o Michel A semana que deu A semana que deu O cara morre por 20 minutos, mano O 20 minutos de jogo já tá morto Com o Ezra é a mesma coisa O Paulo Vítor entra na alva na área O Fernando Henrique, o primeiro jogo O cara vai esquisar O América, gente, é o América Nós tá jogando era contra o América, velho O tipo do América é muito horroroso Horroroso, tipo Vários esfalques do tipo do América Como que pode nós ir pra 4 metros assim? É agarrar com o texto sempre, cara Não tem outra coisa É agarrar com o texto, com o Diadeus Pra dar muita força também pro Matheus Pereira Pra no próximo jogo Mas, mano Esse elite do Cruzeiro Tem vários jogadores sem alma nenhuma Eu não vou falar nem pelo Cruzeiro Os cara parece que não gostam de jogar futebol O Nicão e o Ezra No primeiro, pelo escate Ele esclanchou com o 20 minutos E não movimentou mais O Lucas Silva Ficou um pouco pra lá e pra cá O Vital ali não vai falar nada Como você vê? Como você se 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 vê? Meu Deus É uma vitória de 1x0 É impedido demais É possível Mas agora eles fazem aquele montinho Eles fazem aquele montinho ali no meio de cabo Vai resolver o quê aqui no nível? O quê que vai resolver aquilo? Eu não entendo, velho Eu não entendo, velho Eu não entendo, velho O que vai acontecer? Aí, ó O time sai vai lá, né? Vem de terraça, mas olhado é o museu Vem de terraça, mas olhado é o museu